Se for necessário usar violência E não permitirei Enquanto estava mendigando Não viu que eu era um homem de cor Agora que já tem de tudo Diz que não mereço Diz que seu amor já subiu de preço E é muito pouco tudo, querido Mesmo assim a nossa união Podia dar certo Se não existisse em você por tudo E a cor da pele é que faz o homem Mas você já esqueceu Que o sangue que corre nas veias de um negro Matou sua fome e deu sossego É com este sangue que assina seu nome Já lhe disse tudo Estava guardado Dentro do meu peito Agora pode ir Não quero mais nada De você, meu bem Nem mesmo suas mãos Pra me despedir Mãos que um dia peguei Da lama rastei Pus em minha cama Mãos que hoje resolveram Pra mostrar as unhas Pelo preconceito E pelas calunhas Hoje a devolvo Outra vez a lama Mesmo assim A nossa união Podia dar certo Se não existisse em você O orgulho E a cor da pele é que faz o homem Mas você já esqueceu Que o sangue que corre nas veias de um negro Matou sua fome e deu sossego É com este sangue que assina seu nome É com este sangue que assina seu nome Não sei mais Mas você já esqueceu Mãe Mas você já esqueceu Obrigado.